Muitas pessoas acham que todos os animais são prejudiciais para suas plantas, mas nem todos são. Alguns possuem funções importantíssimas para as plantas. E hoje nesse vídeo vamos conhecer 4 animais que fazem toda a diferença na sua horta, jardim, pomar ou lavouro. E o primeiro animal da nossa lista é a abelha. A abelha é um dos animais mais importantes para a horta, não só para a horta, mas para todo tipo de planta. Elas são as mais adaptadas e as mais eficientes no processo de polinização. A polinização é a transferência de pólen de uma flor para um receptor feminino de uma flor da mesma espécie. Este processo é responsável pela reprodução de novas sementes e consequentemente a multiplicação e a conservação da planta. Das espécies conhecidas de plantas com flores, cerca de 88% dependem de animais polinizadores. O segundo animal da nossa lista é a joaninha. As joaninhas são predadoras vorazes de polgões. Elas se alimentam tanto do polgão adulto quanto da larva. Uma única joaninha pode comer mais de 50 polgões por dia. Por esse motivo, as joaninhas são frequentemente utilizadas para realizar o controle biológico desta praga em áreas de cultivo agrícola. Esta estratégia é interessante pois evita o uso de inseticidas químicos que podem ser tóxicos para o meio ambiente e também para o homem. O terceiro animal da nossa lista é a libélula. Atualmente muito se fala dela. Assim como a joaninha, ela é carnívora e come pequenos insetos que poderiam atacar as suas plantas. Conhecida como a ave de rapina dos insetos, a libélula está no topo da cadeia alimentar dos insetos, mantendo um importante controle sobre pragas e animais indesejados ou prejudiciais. Segundo biólogos, elas comem sem parar e apesar da aparência frágil, elas são capazes de consumir até 30 moscas por dia. Porém, o que mais se diz atualmente é sobre o seu hábito de comer larvas do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O quarto animal são as minhocas. Dentre todos os animais, elas são as mais valorizadas. Elas são responsáveis pela decomposição de restos orgânicos e a fabricação do húmus. O húmus é muito importante para o crescimento das plantas, pois contém nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes necessários para a planta crescer e se desenvolver. Além de produzir o húmus necessário para o crescimento das plantas, as minhocas se movimentam embaixo da terra fazendo túneis que favorecem a ventilação das raízes e a penetração da água das chuvas e da irrigação, o que colabora para melhorar a absorção de água pelas raízes. As minhocas podem viver em torno de 16 anos, reproduzindo-se muito rapidamente. Calcula-se que cada minhoca põe em torno de 15 milhões de ovos em toda a sua vida. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha algum desses animais aí na sua horta. E se você tiver, conserve para que você possa ter todos esses benefícios. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.